o salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui no meu canal diário 51 videozinho de qualidade estamos aqui hoje para participar do evento que chama car crash eu ainda não participei mas a gente vai participar agora aqui com a rapaziada para ver o que que vir estamos aqui naquele passinho do tic toque não vamos embora rapaz falta aqui para nós lá nesse evento muito louco aí bora nesse evento aí vou entrar na rádio aqui eu sei cara mentira rapaziada não sei pilotar não inteiro de piloto eu não sei pilotar não qual que é rádio 780 mano eu tenho um milhão e pouco veja lá veja lá que o restante eu completo vai meu piloto eu tenho um milhão e pouco para ajudar eu tô esperando eu vou pegar duzentos mil do cara que eu entreguei tem uma operação para falar se precisar eu tenho um dinheiro que eu coloquei eu tô no carro do marbita é na hora que eu pego uma e raiva pode pegar fala que o carro é seu mano eu tô com três mil e pouco aqui é eu tenho um preço de quantos quanto quanto que eu te dei quanto que eu te dei qual que eu te dei qual que eu te dei o prêmio quatro zero zero deixa eu ver que eu te dei o meu burro zero dois que eu te dei o três mil setecentos e pouco quatro mil só quatro mil quatro mil reais quatro cacá né eu vou pegar a peça rara agora é aquele jeito de deixar ele que jeito é o que é isso é que eu vou passar um kit só para testar as opas não tem muito não mas eu tenho que eu tenho que eu vou farmar aqui para o azul lava aquele que eu não tenho nada não soltou aqui ó a lojinha aqui do rock pô sai da foda eu tô ganhando uns três mil três milhão mano eu queria parar fazer um xixi rapaziada bora não é né filha da mãe é rapaz vai matar nós não né oxe aqui é piloto trabalhei cinco anos de piloto vambora gente entra aí do meu avião aqui sai capitão deixa eu entrar primeiro desse lado burro do outro lado não dá não nossa morreu capitão nossa pelo amor de deus né para ali para nós comprar um paraquedas ali na loja ali pelo menos e aí o avião desceu sozinho rapaziada não sei por que desceu foi lá no evento em acho que tem algum botão aqui calma aí prínio vamos buscar lá o carro né acho que eu parei de acelerar mano vou empilitar o bicho ai cara de verdade ô prínio me presta o carro depois eu vou farmar mano não vou farmar agora não vai ser ali não vai ser naquele lago ali ó vai ser no lado vai pegar a moto azul para aí fazer mais caixinha mas para perto do carro creche a galera deve estar lá fechou para lá no meio voa mais baixo para a gente ver se tiver alguém na margem voa mais baixo para a gente ver se tiver alguém na margem voa mais baixo para a gente ver se tiver alguém na margem voa aviãozão azul para ficar o prínio mesmo só falta o duque branco e rosa e o oitão que canta alto eu tenho um depois tu joga no mangue é lembra do oitão né o oitão fazia regaça dentro do duque fazia mesmo vai dar certo pegar o duque ai ou vai vai doendo lá doendo lá obrigado viu capitão você é um pai para mim eu vou fazer chorar mais um pouco olha lá os carros lá na direita na direita na direita embaixo lá na direita embaixo na margem direitinho lá ó o zé cadê o zé cadê na direita lá os carros na direita lá ó que direita que que é direita para você na margem vai reto vai reto agora vai colado na margem da 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 terra ali ou na água olha os carros lá ó é na onde comprou o bagulho de só desce 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 dentro desse estádio ai é fora é fora do estádio ta vendo eles aí embaixo ai ó aí embaixo aí embaixo aí embaixo aí ó olha a antena olha a antena olha a antena ta longe cara aí é mas ele ta indo para aquele lado cara olha os fios olha os fios tchau não não que ah ah caraca Nossa viado eu pulei do avião que merda em meu irmão ta sacanagem A Gabu do Zé pulou no NOL Nossa senhora, gente O que aconteceu, gente? Que jeito da hora Eita, rapaziada O que aconteceu aqui? Eu só vi o L de vocês caindo Perdendo força, mano Fui virar o helicóptero Com o D, apertei o F no trem Muito bom, cara Muito bom, mudou bem Pede pra juntar todo mundo aqui, por favor Bora Vou puxar aqui Fala, meu bombonzinho E aí, capitãozinho Os carros do cara, meu irmão Eu sei que eu vou lavar água Oi Vem cá Rapaziada, entra por favor na rádio 110, por favor Rádio 110 Ai, tá no liga Vamos lá, gente Eu vou explicar pra vocês rapidinho, tá? Como é que vai funcionar Essas motos Quando você entrar dentro dela Você vai segurar H Pra ativar o modo aquático dela Ela vai andar Vai virar um jet ski Ela tem submetralhadora na frente Tá? Quando a gente A gente vai liberar vocês pra entrar no lago Quando A gente der o sinal Aí tá valendo pra vocês se matarem É só na região do lago, beleza? Também tem como sair, né? Na verdade, tem como sair, né? Mas é só ficar no lago Beleza, gente? Alguma dúvida? Beleza Já vim preparado Já vim preparado Pode montar na moto E testa o tiro, por favor Oi, vida É o negócio de matar De matar ou explodir o carro? Quando que vai? O meu não tá atirando Rapazada, só acaba assim que seu veículo explode, tá bom? Qual que é que não tá atirando desse do veículo, por favor? Tá Você não tem pistola? Não Eu tenho pistola A pistola tá pequena aqui Não pega Ih, lá aí Foi pequena Para, capitão Para de pôr seu segredo Vamos lá, hein Esse cara é palhaço, velho Não, a do Purchase your tracks today Vai bater no ar Calma de fogo aí, não Caramba Cara, aqui não é no funcionário pra visão, cara Aqui é o funcionário de alto padrão, entendeu? Ah, meu papo Tá segurando Acerta na fila aí, acerta na fila Ué, entra aí É, tá ligado Boa, rapaz, acelera, acelera, acelera Esse carrinho aqui é mó da hora O que foi, vida? Ué, vou matar o azul, capitão Tu eu não vou, mas eu vou matar o azul, capitão É não, Zé Me protege, Zé Deixa ninguém me matar, não, Zé Vou pegar o azul, hein Ô, Rosinha, pega o azul aí que eu te ajudo, Rosinha Pega o azul o quê, rapaz? O azul, o azul, o azul queria te cobrar lá na praça Quem vai matar a gente? Ah, é, bem lembrado, né? É, Rosinha Vou pegar ele, Rosinha Eu te defendi, Rosinha É, quem pegou a pistola aí, ó Tenta atirar agora, vê se vai Equipa dentro da moto aí Equipa a pistola Ó, ele já acabou, hein Se chegar atrasado assim depois da prova Vai ficar fora, hein, meu lindo Ó, aí, já sumiu até o anúncio, viado Vou dar as chances pra vocês, beleza? Matamos o cara Droga, não funciona Não Mas o seu tá atirando, não tá? Deixa eu tentar Fiche Tudo bem, entendeu? Acelera, acelera, acelera Você tá na minha mira, Zé Viu? Não, sai pra lá, cara Tá conseguindo atirar aí, tá, né? Tô, olha lá a bala comendo Tá atirando? Tá conseguindo atirar? Tô Atira, com o mouse, é com o mouse Vai matar os amiguinhos também, né? É lógico Mas deixa eu... não, cara Pode ir longe, será? Pode, velho É o lago inteiro Ó, pega aqui, ó Vou usar duas pistolas, vocês me devolvem depois Tá, tá sem mira aqui Não, mas aí pistola vai matar os caras mais rápido, não é? Não, não, é É sem mira mesmo, mano Não tem mira, não É sem mira Só do... Não, mas a pistola... Aí monta em cima a equipa a pistola e atira com o segundo clique 110, 110 Tá todo mundo conseguindo atirar? Atirando nos últimos dois? Aham 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 É sem mira mesmo Bora Conseguiu aí? Conseguiu? Bora, rapaz, bora Porque eu quero ver que... A água aqui vai ser um doce no meio, rapaziada Acelera Bom, todo mundo tá conseguindo atirar? É o capitão Bora, capitão Tá em pé por quê, filho? Perdeu tudo Perdeu Deu o vale Acelera Mete em marcha Vai embora, ô peraço Bora, vocês estão... vocês estão preparados, gente? Tá todo mundo conseguindo atirar? Eu nasci preparado, vambora, dede Olha, pode entrar no lago Espere o sinal pra atirar no amiguinho, beleza? Aperta H pra virar a letra Segura o H, boa Agora tem mira, hein? Agora tem mira na água Agora tem Ah, deve ser isso, então Atira ainda Não, ainda não tá valendo ainda, hein? Quem atirar tá eliminado Se ficar pra trás... Senhores Sejam bem-vindos ao lago, senhoras e senhores Eu espero que todos vocês morram com dignidade Ou com um pouco dela Isso tá valendo, senhores Podem começar o tiro terceiro Ah, vai tomar banho, mano Pelo amor de Deus Vou rir de primeira Ave Maria E a sacanagem, velho Ah, vou rir de novo, mano Roubadão Você é louco? Ah, eu tô pelado 3B, velho Vou rir de novo Que legal Olha o jet ski aqui Eu vou pegar o jet ski aqui, é o meu Eu vou pegar o meu jet ski, rapaz Sai pra lá Ai, vou matar Eu vou sair daqui Olha o capitão Olha o capitão Olha o capitão Bora, capitão Vai daqui Cara, eu vou sair Essa briga ali, rapaz Vou lá pro meio Isso aqui é uma apelação, mano Ah, vamos de novo, mano Ai, ai Faleci, rapaz É até O veículo explodiu, rapaziada Nossa senhora Sai pra lá, cara Roubou minha moto Cara, roubou minha moto Ai Ai, morri Ai, morri Ah, não, velho Isso aí é apelação, rapaz Olha lá, vai roubar minha moto Repara minha moto, mano Vem agora Repara minha moto Repara minha moto Vou pegar a moto dos outros Não consigo nem não Respira Vou pegar a moto A moto Vixi, vai subindo agora Vixi, vai subindo agora Vixi, vai subindo agora Vixi, tem uma... O que? Tem uma casa aqui embaixo, rapaziada Não se liga Tem uma casa, mano Olha, parece uma sala que estava na toma Vai subindo Sai pra lá, Azul! Vai explodir... Não, cara! Esse daqui tá explodindo já, esse cara aqui. Os caras são bons de pato. Ixi, esse daqui! Pegou os jets aqui. Achei que tá ferrado já. Ai! Morro! Sem vergonha, cara! Explodiu! Mara que morre também. Pegar os jets aqui. Cara, isso aqui é muito sensacional. Você é louco. Ih, caiu da água. Opa! Explodiu! Ih, rapaz! Agora lascou tudo. Agora tem que pegar o jetskate que vai cair. Se eu conseguir. Rapaz! Mó apelação isso aqui, mano! Certo! Ai, cara! Vambora! Vambora! Olha o jetskate lá! Vamos pegar, mano! Esse cara tá lá perto! Vai! 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 Essa cama doiteira, mano! Você tá doido! Vale! Vambora! 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 Paraná! Souber aqui nesse barco aqui! Cai de longe eu vejo! Mas como eu consegui dirigir não! Você veio de gringos! Esse aqui é de gringo Esse aqui é de gringo Dá de não, tem lockpick aí Pior que não Bora pro prago então Pegado Rapaziada, desliga aqui Tem uma casa aqui Olha que doideira que é Tem umas casas aqui pro fundo Olha só Ixi, tô morrendo Ai, tô morrendo Nossa, esqueci desse detalhe Nossa Nossa Senhora Ai, meu Deus do céu Viajei, mano Fui lá em baixo Cheirar o que? Corredidor Caraca, na hora que eu cheguei na ponta Eu faleci Tudo bem Rapaz, acho que não tem jeito não, hein Já perdi a moto Já era Deixa eu tentar ir lá pra borda Pra praia Celiara, Celiara, Celiara É, rapaziada É, rapaziada Que os cara é bom Os cara é bom, mano Os cara é bom Os peixinhos, os peixinhos, os peixinhos Os peixinhos Rapaziada, vamos fazer o seguinte Eu perdi o evento Eu perdi o evento, já era Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou finalizar por aqui Acompanho os próximos vídeos Pra ver o que aconteceu aqui, rapaziada Muito obrigado Deixe seu like Se inscreve no canal Tamo junto Satisfactions Transcrição e Legendas Pedro Negri